E aí Vai pular ali não, você não vai pular ali não, amigão? Tô moindo Parou o bigode de malhar? Não, eu tô... Não tá forte Bigode é quem é, o match? Uhum Eu achei o match de lado, parece que tá de frente, parece que sumiu Não, é o cara mais magro que eu já vi na vida Exato Mano, botei ele e o Ronald do lado, eu acho que é uma briga boa, hein? Não, o Ronald é pequenininho, estrutura óssea fina e cabeçudão, igual um mano, parece um pirulito O Ronald parece um pirulito Cabeçudão Ô Serol, eu nunca tinha visto o Ronald, falei Carro, o Ronald deve ser alto, aquele magrelo é um altão Cheguei lá, o Ronald era menor que eu, falei Oxi, ave marido Não, é igual um pirulito, porra, ele é igual um pirulito Na moral Só que o bigode é magro, tipo assim, como se estivesse morrendo, tá ligado? Não, mano, mas não tá assim mais não Não, tava ruimzão, viado Quando o bigode tirou a camisa aqui em casa Tava, tava, tava Parece que ele ia ser chupado pelo espaço-tempo, viado Então o magre aí tava sendo sugado a todo tempo Um monte de boa Vou pegar esse chupador aí, tem capa dois não Ninguém me dá o capa dois aí Eu tenho, eu tenho, eu tenho Não, o que é isso, bigode, sai, mano Drofei, drofei, drofei Drofei igual uma rata Cadê, cadê ele, drofei, drofei Caralho, pira Ele vai passar o VAP, ele vai passar o VAP, ele Não, pega não, pega não, sai que o bigode é Sai, bigode, sai, filho da puta Ele vai passar o VAP, ele vai passar o VAP Vou mandar uma boa Vou mandar uma boa Mas você liga, né? Mas tirou, tirou o banho geral Tirou o banho geral Tirou não, esse cara é muito burro Esse cara tomou de um dia Grandão escrito lá, viado Não é permitido simultâneo Aí os cara vai sair o banho, o que que ele faz? Simultânea Toma cinco dias Não, aí a live, a live do Gago sempre cai primeiro A gente tava fazendo a live A gente tava fazendo a live A minha caiu, aí depois do bigode, velho Caralho A minha caiu, aí o Gago vem na minha, drofei, ficam brincando Cai, cai, cai também, cai Valeu, valeu pela moeda, meu mano A gente tava fazendo a live que foi anteontem Tava até, eu acho, ah não, foi, foi, tava anteontem OBS Me vem alguém, alguém fala Tava eu e o gorila Já tinha saído, o Gago já tinha metido que chute Aí vem alguém e fala no chat do gorila Gago tomou ban, Gago tomou ban, Gago tomou ban Gago tomou ban Que pena, que pena Ontem, um dia depois Um dia depois Mesma coisa Gago tomou ban, Gago tomou ban, Gago tomou ban Ué, mas não foi ontem, não Cinco dias É porque os cara tem o contato, acho que todo mundo que assina o Kabuya Tem quatro meses pra Pra fazer live simultânea, tá ligado? Depois de quatro meses, acho que tem que parar O dele bateu os quatro meses já Aí rodou Aí o que os cara faz? Live simultânea Ele testa Será que eles vão esquecer hoje de mim? Vale barretidão, né? No Mano, eu tenho 4 engrossadores de capacete na mochila Será que funciona mesmo? Funciona, pô Funciona Pode botar, pô Tu tá com capa 6 agora, tu tá de capacete, Gago Gago, Gago Gago Dropei três moedas aí Vou em cemitério, vou em cemitério, amigos Dá uma olhada aqui Caralho, lá no cemitério dentro Mochila, mochila não Cozinha fechada aqui, velho Cachinha fechada E cemitério o que, mano? Ó pra onde eu tô indo Que diabé isso aqui? Não, só eu pôs em cemitério, na verdade Só eu me ferrei Eu ia sentir que eu ia estar reclamando com vocês horas Tá vim de botão, Roche Tá vim de botão Roche aí, ó Caralho Detei, detei ele, detei ele Vou finalizar Valeu, valeu, botei Oxi, tem de granada essa Vou fazer granada nele, fazer granada Deitei outro, deitei outro Fiz a granada nele Eita quanta gente Vale sair, Cestre, não vale? Vale, vale Salvou, salvou, acho que salvou Tem uma tena, tem uma tena aí, senão Não, salvou não Ah, o outro salvou Salvou não, pô, foi finalizado Tiro, tiro, tiro Bora comigo Bora, Gago Tem um fora e tem dois dentro Mano, eu to largando no açaí meu mano Não sei nem quem Ah, matei Boa, boa, boa Sai, sai, sai Gagulice, Gagulice, Gagulice Ei Otário, deixa minhas cois, aí Eu só quero granada, só quero granada que eu to de brabuino Eu sou granadeiro Golira que é bom de granada, velho. Golira é massa, velho. A cada 12 granadas, ele não mata ninguém. E eu só quero jogar de braboino, viado. Eu só quero jogar de braboino. Aqui é a granada. Aqui é a granada longe. Eu acho que ele fica feliz, sabe pelo quê? Por causa que quando o cara tá de braboino, o gelo fica meio que invisível na mão. Invisível. Fica amarelinho também, a granadinha amarelinha. Ele gosta. Ele se diverte pra porra. Vai que eu travo aqui, vai que eu travo mira. Vai que eu travo mira. Mano, um tiro, um tiro. Dei dois capons no miserável marcado. Então um tirinho. Sem granada eu não consigo. Sem granada eu não consigo. Ai, tá esquentando. Rafa no marcado, um tiro, um tiro, derrubei um. Ai, mina, 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 mina. Fiz uma flash. Deu bem, deu bem marcado. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo, vem comigo. Vai, vai. Caralho. Caralho. Acabou minha bala, bigode. Acabou minha bala. Acabou minha bala. Pega o gelo aí, viado. Também tô com muito, viado. Não quero mais não. Tô satisfeito já, tô satisfeito já. Tô com o bucho cheio, viado, também. Caraca, eu tô com 22, 22 gelo. Como é que faz isso? Cara, quem tem 20 gelo é, viado? Fala aí, fala gelo de você. Eu tenho 25, eu tenho 25. Eu tô com 15. 22. Eu tenho 12, eu tenho 12. Vamos juntar todo mundo e tirar um print. Tá ligado pra postar no, no Face, que aí se alguém seguidor. Ah, muito, muito gelo, velho. Dormi, 27. Cara, nunca mais usei o Face, velho. Prefiro, 26. Prefiro, 26. Eu juntei quase 100 gelo esses dias do Estelador. Que jogo é isso? Que é o bigode. Meu Deus, o bigode é especial, né, cara? Não, esse moleque, ele gosta de, ele... Vou te falar. Ele, ele gosta de passar a mão na búdia e ficar cheirando. Eu quero ver que as crianças são mania feia. Cai em cima, cai em cima, cai em cima. Tô, meu Deus. Bigode, corte aí, meu Deus. Agora eu mato lá da pedra. Solta! Eita, lança, lança! Lança, 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 lança! Eita, lança, lança! Eita, lança, lança! Bora, Rucha! Derrubei dois, derrubei dois. Mano, eu to marcando o cara da pedra aqui pra você. Ai, eu derrubei. Não! 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 Mata! Me salva! Me salva, Gago! Me salva, Gago! O cara tem 50 abacate, merda! Me salva, Gago! Não tira um jogo! Você tem 25 gelos, Gago! Vai, Gago! Eu matei todo mundo! Demontou todo mundo! Vai, vai! Deitei outro! Vamos lá de baixo! Lá de baixo! Cozinei ele! Muito Mielson! Lá de baixo! Lá de baixo! Bora pegar a bolada daquele cara de baixo! Que ele tá doente, velho! Eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo aqui, meu Deus do céu! Caralho, bacatão vindo louco, velho! Caralho, eu meti o pé quando eu vi o cara lança! Tá aqui comigo, time! Aqui, acertaram o dedo! Matei, matei, matei! Ah, ele quer virar a curva, meu mano! Matei o cara, eu não tô entendendo nada do que aconteceu agora! Matei na foice, salvei o Serol, matei o outro sem querer! Eu fui matar o deitado, dei capa no cara! Tinha 10 cara dentro de uma bolha! Tinha 10 cara dentro de uma bolha! Eu só derrubei, tava salvadorzão, velho! O cara aqui comigo! Oxiii! Ó os carinha solo! Que parte dessa, cara? Tô voltando pra Bima aqui, dá uma olhada! Eu tô entendendo nada, mano! Junta aí, time! Junta aí, time! Tá metendo louco a gente, velho! Tô indo, hein! Agora o homem tá indo louco, hein! Derrubei um bigode! Calma! Derrubei outro gado! Bora, gado! Eu tô da cor, bigado! Vai, gado! Vai, gado! Vem, vem, vem! Vem pra mim! Vem, bigode! Vem, bigode! Você deixou! Vem, bigode! Tem pistola ou bigode? Pera, tem um milhão de gelo aqui, viado! O gado, velho! Caralho! Viado, eu gastei muito gelo ali no morro também, viado! Caralho, 35 gelo! Caralho! Dropa, dropa! Vai dropar nem 50 aí! 47 e... Não, mas tá com quantos? Tô com nenhum, pô! Salvei o Serol! Gastei tudo! Temos 10 e... Já dei um B1! Pega, pega! Tá bom já, bigode, tá bom, bigode! Boa, boa, boa! Depois o caderno é roxo, tá lá! Um trabalho fininho, então... Qual por onde ele tá descendo? Ele vai morrer! Eu pensei que você tava de corda, Serol! Ó o cara aqui, ó o cara aqui! Tô de rambão! Socorro aqui, comigo! Tem dois barracas de Serol, ele deu até um air, deve ser solo host! Eu sei, gado! Vou amassar os dois! X1 é roxo! X1 sim, sai daí, mano! Ó a perninha, a perninha, Serol! Ó a perninha, a perninha, Serol! Vai, tira a primeira e batira a segunda! Aí, errei! Oxe, eles só tomam pipoco! Olha ele aqui, olha ele aqui! Vou botar uma ganada pra ele aqui, ó! Toma aqui! Ah, é de trancar isso! E o outro que tava aí? Aqui, 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 aqui! É, aguentar de dobro! Ihihihihihihihihihihihihihihihihihihihi Caralho, o Bigo, a gente fez a unha do cara ali no pé de cura e brabo ali, tá? Hahahaha! Eu pensei que a gente não ia matar ninguém, mano! Papo, eu também pensei que essa partida ia ser o falimento, velho! Não tinha nenhuma aqui, eu tava vinte e pouco vivos, a gente não tinha matado ninguém! É mesmo! Quantas a gente fez? Dora, ó! Matou vinte, eu achei! Ainda pagamos bem! Nove, dez, onze, dezessete, vinte e dois! Bom, bom! Vinte e dois! Vizinho que a gente não ia matar nem dez? Uhum, uhum! 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 Uhum!